Mas até pegando o gancho do que a Nery falou, a gente passou aí e você fez até uma live lá com o Reinaldo, né cara? Ah, de Ratanabá. De Ratanabá, eu até puxei isso aqui até pra gente começar nesse assunto. Pô, aquela live deu mó certo, cara, a galera tava realmente interessada em ver os negócios lá. É, aí você foi lá no Cauêzão também, né? Falar um pouco de Ratanabá, né? O que você achou daquilo lá? Ah, achei uma doideira. Doideira, né cara? Não, e o interessante é que eram 400 milhões de anos. 450, que era bem na primeira instituição em massa. Não tinha nem vertebrado na terra ainda, as pessoas estavam, tipo assim, e tinha umas plantinhas e uns insetos aí, olha lá, os caras estavam já construindo cidades. Não, e tipo assim, é tão fora da casinha que não dá nem pra tentar argumentar, nem pra tentar refutar, porque não dá. Ah, mas tipo, e a tectônica do negócio? Não tinha erguido os Andes ainda. No meio desse negócio, tudo aquilo lá tinha furado farelo, né? A gente tá falando de milhões e milhões de anos, não tinha sobrado nada. Inclusive isso é uma coisa que é bem interessante, né? Quando qualquer... Aquele pessoal que estuda, né? Se a humanidade desaparecesse hoje, quanto tempo demoraria pra apagar todos os nossos traços, né? Isso. E tirando aquilo que seria virado fóssil, né? Que seria soterrado por camadas e camadas, né? Por exemplo, qualquer coisa que a gente tenha feito que é formada totalmente de pedra. Então as pirâmides, por exemplo, estão aí até hoje porque elas são feitas com material muito resistente. Então provavelmente as pirâmides elas iam ser soterradas, né? Inclusive quando, sei lá, quando acho que Napoleão chegou no Egito, por exemplo, não tava exposto, né? As pirâmides tavam só as pontinhas pra fora, né? A esfinge, acho que ninguém nem sabia que tava lá, ou sabia, mas não... Mas tava só a cabeça. Tessa, era só a cabeça da esfinge. Então, e aí o que acontece? Provavelmente o negócio ia sumir e tal, mas eu acho que era, sei lá, não sei se 100 mil anos, uma coisa assim, um pouco mais do que isso. Rápido, né? Ia sumir tudo. Concreto vai embora super fácil. Aço, ferro, tudo isso daí vai embora super fácil. E, enfim, bom, todas as outras coisas. O plástico ia demorar mais, né? Mas também em algum momento ele ia ser soterrado, alguma coisa assim. Aí ele ia ficar no subsolo. Os traços superficiais da espécie humana iam desaparecer em razoavelmente pouco tempo. Imagina 450 milhões de anos. Ainda mais com tectônica, esses negócios, levanta uma cordilheira, 10 mil anos. Não dá, hein? Nada, não sobra nada. Agora fóssil sobra por quê? Sim. Fóssil sobra porque ele sofre pelo processo de fossilização, de litificação. E também não é do tamanho de uma cidade, né? Sejamos honestos, né? Exatamente. Mas eu acho que eles pegaram aquele negócio que... Que até o Reinaldo... O Reinaldo é o cara que estuda isso, né? As civilizações que... Que eu sempre deixo claro pro pessoal. Tem uma parte que, sim, existiram civilizações antigas na Amazônia, mas era coisa de, né? Sei lá, 10 mil, 5 mil anos atrás. É, 5 mil, uma coisa assim. Coisa desse tipo, né? 3 mil também. 3 mil, né? Que ali na Bolívia encontraram, né? Aquelas pirâmides e tal. Sim, sim. Pelo que falaram, na verdade, pelo que eu tinha lido, né? Você teve aquela região ali onde é o leste da Bolívia, um pedacinho do Acre, Rondônia, ali bem aquilo lá. Aquilo lá era um foco de desenvolvimento agrícola super avançado, que eles desenvolveram variedades agrícolas de um monte de plantas, né? Enfim, de milho, por exemplo, que veio lá do México. Ah, e outras coisas também, castanha, abacate, sei lá o que mais que eles tinham lá. E aí, isso daí, não, teve muito mais coisa. Ah, mandioca, batata, todas essas coisas. E aí, aquilo lá era espalhado, né? E lá, até hoje, né? A locomoção é fluvial, né? Muito mais fácil locomover por rio do que andando, né? Então, o negócio era uma rede gigantesca, conectava vários lugares e tal. Então, é uma coisa bem interessante que tinha por ali. Mas é coisa também de, sei lá, 4, 5 mil anos, né? Um troço assim, né? Isso que é fogo, né? Porque eles pegam um negócio que realmente aconteceu, mas aí eles põem a parte viajada em cima, né? Ah, sim, é. Pra falar que tem ouro lá escondido. E o negócio da Amazônia é durante séculos, né? Que o pessoal vai lá, né? Quer achar, né? O dourado, todos aqueles negócios, né? Ah, sim. É que, assim, os incas, eles impressionaram muito, né? Porque os incas realmente tinham muita coisa feita de ouro, né? Vai me falhar agora, porque eu li sobre os incas faz muito tempo, né? Mas eu acho que o ouro tinha um valor diferente pra eles. Não era uma coisa que nem era no velho mundo, né? Em que o ouro era a coisa mais valiosa, né? Pros incas tinha uma questão diferente de valores lá. Então, tinha muita coisa feita de ouro e o pessoal cresceu o olho, né? A galera lá da Europa, ela cresceu o olho. E por isso que era importante, inclusive, dizimar o Império Inca, né? Eles tinham que matar... Antes que eles descobrissem que tinha aquele valor, né? Eles tinham que matar o imperador, né? Que foi o que eles fizeram e aí o resto desbaratinou, né? Não conseguiram, né? A maioria morreu de doença e tal. Mas teve umas guerras bem sangrentas. E aí o grande ponto é que depois começaram a procurar esses negócios com ouro em tudo quanto é lugar, né? Porque eles falaram, pô, se aqui tem ouro, então os outros lugares devem ter também, né? E não acharam até hoje. Não vai ser Ratanabá que vai ter, né? Não vai ser Ratanabá. Teve até uma cidade, eu queria lembrar agora o nome, eu sempre esqueço o nome dessa cidade que tinha no Xingu, que era bem grande também. Essa era um pouco mais recente, eu acho que essa tem uns 3 mil anos. Que tinha, que hoje sobrou lá, o povo que fez aquela cidade ainda tá lá. Mas a cidade foi destroçada, talvez até por doença, mas antes até dos europeus chegarem. Porque, sabe, os portugueses passavam doença pra essa aldeia, os caras dessa aldeia fugiam pra outra, passavam doença pra essa, ia disseminando. Então às vezes eles iam chegar 20 anos depois ali, mas já tinha matado tudo porque alguém espirrou na praia. E aí, como eles construíam a maior parte das coisas de madeira, né? Então a madeira, ainda mais num clima tropical, não sei o que, ela apodrece e vai embora, né? Então, mas era uma cidade aparentemente extremamente organizada, extremamente bem estruturada, com meios de comunicação, aquedutos, uns negócios super bem elaborados, com talvez mais de 10 mil pessoas vivendo ali, só que era de madeira. Era feito dessas maneiras, o que sobrou foram escavações que eles fizeram na terra, tal, não sei o que. Então hoje tem um centro lá, que ainda tem os, como é que se fala, os sítios arqueológicos que o pessoal consegue achar as coisas. E o povo mesmo que habitava ali, hoje habita em outras aldeias que estão ali perto, tal, não sei o que. Ainda é o mesmo povo, mas eles fugiram dali, foram pra outros cantos, e aí acabaram vivendo em comunidades menores e não chegaram a formar mais nenhuma cidade. Mas bem impressionante. E as estradas ainda estão lá, as estradas que eles faziam pra conectar, assim, olha de via satélite, assim, você tem os caminhos lá, as estradas que eles faziam pra conectar uns lugares bem longe, inclusive. E se for levar em conta que eles não tinham animais de... pra montar, né? Não tinha montaria, né? Não tinha cavalo, não tinha esses negócios. Então, é bem impressionante o que os caras faziam. Legal. E naquela live lá, vocês ganharam muito hate, né? A gente ganhou um ou outro rage e tal, não sei o que, mas foi quando a gente falou de preservação da Amazônia. O resto, a gente não teve tanta coisa assim. Teve uns doidinhos que chegaram lá pra falar assim, ah, vocês querem esconder a verdade? Falei, como esconder? Falamos um monte de coisa, né? Tipo, tudo que a gente não fez foi esconder coisa, né? Mas o problema também é que a gente sabe quem que inventou esse negócio de Ratanabá, né? A gente não vai ficar falando... Tem tudo a ver uma história com a outra, né? É, porque a gente sabe que depois começa a voar papelzinho, né? Os papelzinhos chegam, né? Tem um profissional que entrega o papelzinho pra você, né? Ele chega e fala, olha, chama o fulano aí. Então, pra evitar os papelzinhos voando, a gente não vai falar quem é. Mas a gente sabe muito bem o que essa pessoa já fez, por onde ela já andou, com quem ela já conversou, né? Enfim, a gente sabe direitinho, né? Então, não tem o que esperar de diferente nisso daí, né? E o pessoal que fala que tá mentindo, cara, você pode ir lá e fazer esse levantamento, entendeu? O equipamento existe aí pra você alugar, chama lidar, online, como a gente fala. Você pega ele, paga lá pra uma empresa e ela faz o levantamento pra você. Então, assim, não tem nem porquê você falar, ah, fulano tá mentindo ou outro, é só você ir lá, cara. Paga e faz, entendeu? Os pesquisadores fazem isso, né? É, e o interessante foi isso. Bem na semana que saiu o Ratanabá... Uma semana antes saiu aquele... Saiu a pirâmide da Bolívia lá, né? E realmente, né? Isso daí... Só que era uma pirâmide... Eu não lembro agora se ela era de terra batida, alguma coisa assim, mas ela era realmente muito grande. Muito grande. E aí tinha também uma civilização gigantesca ali, uma cidade gigantesca, né? Enfim, que também desapareceu ali. E o Reinaldo ficou assustado porque, tipo, tinha sido uma semana antes. E aí ele falou que as pessoas começaram a ligar pra ele e ele tinha feito uma reportagem na Folha, né? Naquele dia, né? Sobre a da Brindia. Sobre a que foi encontrada na Bolívia, né? Que tinha, acho que, dois, três mil anos. E aí, quando ele chegou, ele falou, nossa, que legal, né? Tá dando... A ciência tá dando... Todo mundo tá valorizando. Olha, o pessoal ficou feliz. Não, né? Ele falou, ah, não! O negócio, nada a ver! Ai, caramba! Não foi hoje, Reinaldo. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. E aí, o pessoal ficou feliz.